Olá meninas, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês qual a acetona que eu uso aqui no meu salão, na minha secolimente. Eu uso essa acetona da 5, ela é um removedor de esmalte, a base de acetona, não tem muita acetona, tem 58% de acetona, né? E o conteúdo é 500ml, rende mais, como tá escrito aqui, rende realmente muito. Não deixa a unha da cliente ressecada, não deixa a unha da cliente esbranquiçada e fica muito bom pra você esmaltar e depois retirar o excesso dos cantinhos, fazer a limpeza da esmaltação. Porque às vezes você faz a cutícula da cliente e daqui a pouco você esmalta, na hora de tirar os borrões, de tirar os cantinhos, fazer a limpeza da esmaltação, acaba ressecando tudo de novo. Acaba ressecando a cutícula da cliente que você acabou de tirar, acabou de tirar, mas dá pra ver que o aspecto tá ressecado. E cutícula é uma coisa que ela é visível, se não for tirada direitinho, se não usar os produtos de qualidade, não fica um trabalho bem feito. Então, eu indico aqui pra vocês, principalmente vocês que estão começando com a manicure agora, usar esse removedor de esmalte aqui, ó, a base de acetona da 5, viu? É muito bom realmente, eu já usei várias acetona e nunca consegui ter resultado bom assim, na finalidade das esmaltações. Eu coloco aqui nesse recipiente, antes quando eu usava outro tipo de acetona, outras marcas, era necessário eu colocar umas gotinhas de óleo de banana. Pra quem não sabe, você colocando umas gotinhas de óleo de banana dentro da acetona, vai ajudar, vai facilitar bastante na remoção do esmalte. É uma dica também pra quem não sabe, mas com essa acetona aqui não é necessário colocar o olhinho de banana. Então, meninas, é isso. Essa acetona é muito boa, ela está aprovada, muito bom esse produto e eu super indico. Tá bom? Pra quem é novo aqui no canal, se inscreve e dá um joinha pra ajudar, tá bom? Beijos!